E aí meus amigos, vim trazer a namoradinha aqui para passear no aniversário dela, tá bom no parque? Olha aí, capivarinho, sabe aonde galera? Aqui em Campos do Jordão, meu. Olha que bacana. Porque esse parque aqui é bem legal, aberto ao público, você pode chegar. Olha aí, tem sanitário, tem tudo galera. Olha aí, tem até show ali, olha. É lógico que nós estamos à tarde aqui, então não tem show, né galera? Lembrando a vocês que tem o teleférico ali em cima galera, deixa eu mostrar para vocês ali, olha lá. Só que o teleférico está em reforma hoje, chegamos aqui para dar uma voltinha no teleférico, subir até lá. Infelizmente está fechado aí para reforma, inclusive eles vão fazer aí uma descida de trilho, como se fosse um treinor de montanha-russa, já está construindo. Então você vem descendo dali, aí vem por trás da montanha e vem fazendo zigue-zague. O menino ali da choperia falou para a gente ali, bem legal. Então imagina que show de bola que vai ficar essa atração aí, aqui em Campos do Jordão, bem legal. Então nós estamos aqui sentadinho na praça de alimentação do shopping aqui, da parque, capivarinho. Olha aí que bacana, a galera está toda aqui dentro. Eu achei muito legal. Olha aí. Beleza então, olha lá, tem Super Race, tem várias atrações aqui. Só não está funcionando mesmo galera. O nosso... Olha aí. Vou subir ali e pôr ali no bondinho, mas não deu. Valeu? Então é isso aí. Vamos tomar dois chupinhos aqui, bacana. Bom né, Daniela? Bom, gostei. Show de bola. Pô, o teleférico não está funcionando aí, irmão. Ele está reformando, cara. Vai inaugurar acho que em novembro. Caramba, eu vim aí para subir lá em cima. Mas beleza. É, a gente vai lá pelo Morro do Elefante. Morro do Elefante. Acabei de degustar aqui, ó. O chupinho ali, comprei na cervejaria artesanal ali. O chupinho bem legal aqui, ó. Olha aí, gostoso, hein, cara. Vale a pena. É o segundo melhor do Brasil, diz o menino. É muito show de bola e realmente é muito bom. Quem aprecia o chupinho está aí. Olha os takezinhos aqui, bem legal, né, galera? Turn the page, close the book, these are changing times. I'll never break through your barricades. In the night when I'm thinking about your choice, you walked away, now I'm all alone. Turn the page, close the book, these are changing times. I'll never break through your barricades. 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 In the Fasts Mood Drive. Tchau. 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 Não há vários modelos. Olha o que eu peguei aqui, cara. Olha o que eu peguei aqui. Olha o que eu peguei aqui. Olha o que eu peguei aqui. Vocês já viram isso. Só de Porsche. Tem um jogador aí. Olha isso. Olha aqui. Olha o que eu peguei aqui. Aqui não é. Que bom! Nossa, o que que tá aqui está? Aí você vai trobar um carro e parece um ônibus na frente, velho! Olha, olha... Olha como foi Pois é, mano É verdade? Não pode estragar, né? Tem uma azulzinha ali Olha aqui Tem que estar ali Olha aqui Olha aí Olha aí Olha aí Deixada, hein? Vai ver o ônix na frente, tá ali? Puto ou a inveja? Puto ou a inveja? Olha lá, uma de rica Olha aí Olha aí Esse daqui é o top Olha o top Olha o top Olha o que maluco, mano Mais bonito Dá um brown aí com ele É a pampa, né? Quer pegar aí, nós acompanhando? Nós ia dar uma volta no quarteirão Vamos ver daqui? Vai Ela tá apontando pra cá, ela? Tá Então, é aqui mesmo É aqui mesmo É aqui mesmo, é assim Bem legal, né? Então é isso aí, meus amigos Mostrei pra vocês um pouquinho aí É um passeio agradável aqui Com a minha esposa Adriana É bem legal Olha aí, que bacana, né? Agora sim, vamos comemorar um pouquinho ali O aniversário dela Mas olha aí Que ambiente legal, né, Adriana? Fala aí, gostou? Maravilhoso, muito bom Show, né? Olha o peitozinho bacana, né? Que capítulo ali Então vamos que vamos, DJ Então vamos que vamos, DJ